Galera, apresentando aqui o marmelinho para vocês. Quem já conhece, já foi para os matos, ela fica na sombra dentro das matas, pelo menos na nossa região aqui. O marmelinho fica verde assim, se você pega ele, um verde bem esbranquiçado e leva ele, deixa na fruteira, quando ele dá o ponto de maturação, é coisa de minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela já está tudo preta. Vai do grau de maturação. E aí, o pezinho, esses são mudas hemafroditas e para quem compra comigo, eu mando hemafroditas. Eu separo as fêmeas e não vendo as fêmeas, a não ser que a pessoa queira só para florescer para as abelhas sem ferrão. Eu tenho ali fêmea, vou mostrar ali, eu estou mostrando os frutos aqui, o porte dele, que é baixinho, qualquer pessoa pode ter. No meio da floresta aqui da mata, estou embaixo do mapati, olha que coisa mais linda. Eu tenho o sartoriano aqui, o cambuí branco, já com os seus frutinhos. Frutinho aqui, olha. Já fiz vídeo dele, tá? Põe aí, psídeo sartoriano e o cambuí branco. Mas, olha, eu vou colher um marmelinho especial aqui, galera. Do lado dele, aqui é o canto dos marmelinhos. O marmelinho, ele é nativo da nossa região aqui, porém, essa muda eu plantei, tá? Plantei muda de... dessas que eu comercializo aí, mando para vocês. Eu plantei elas aí com seus 50 centímetros. O primeiro ano, ela um ano de plantada já deu fruto. Depois que ela começou a crescer mais, eu rocei ela sem querer duas vezes. Então, era para estar bem maior essa planta. Rocei duas vezes aí e fiquei sem fruto por um período. Mas, quando ela começou já a rebrotar, já deu fruto na pontinha aí do galho. Mas, olha, se vocês viram a folha daquele, é folha desse. Olha que diferença. Parece o do murici, né? Esse daqui, aquele murici que tem na divisa de Goiás com Bahia ali. Tem uns muricis que é moitinho assim, mas carrega e é bem graúdo. Tamanho de um limão galego. Mas, olha que maravilha esse marmelinho aqui, galera. O marmelinho aqui, ele é pequenininho, tá? Só que é docinho, saborosíssimo. Ele verde assim, ó. Você pode até apanhar de vez. Deixa eu focalizar. Isso. Aí agora, ó. Tá vendo? Pezinho baixinho. Esse é o que produz a fruta. E eu tenho aqui o que produz o... Pólen. Então, esse produz o pólen e a gente consegue... Peraí, galera. Eu tô vendo um barulho estranho aqui. Os barulhos na bananeira, eu acho que é maritaca que tá ali em cima. Fica atento, porque às vezes tem alguma cobra, né? Alguma coisa, tem que olhar. E é isso. Tô colhendo um aqui, ó. E vou esmagar ele aqui. Deixa eu... Pegar de referência aqui. Ó, tô esmagando ele, ó. Ele sai bastante sementinha. Uma polpinha bem gostosa. Não tô conseguindo focalizar agora assim. Tá vendo aqui, ó? Ele sai a sementinha, né? Esse creme aqui, parece um docinho de banana com abóbora, sei lá. Cada um fala uma descrição dessas que eu citei. E alguns aí falam até outras coisas. Ó, tem caldo também, tá vendo? Escorrendo caldo. Hum... Eu não vou deixar de degustar. Quem conhece o marmelinho sabe. O saborzinho especial que ele tem. Parece que foi feito num doce e colocado dentro das frutinhas aqui. E é isso. Então esse é o marmelinho, uma variedade que eu não sei o nome científico. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A planta fêmea, que só dá a flor. Ó, esse é o cachinho da flor que ela dá aqui no miolo. Tem algumas ali com flor, ó. É um pezinho grande, tá? Bem grandinho. É coisa de três metros, ó. Eu vou tentar enxertar. Tô esperando aqui ele engrossar mais. Vou fazer uns experimentos aqui nos galhos desse. Se eu consigo fazer um enxerto na ponteira. Porque aí o que ele crescer acima vai dar fruto, né? Mas é esse que serve mais pras abelhas, né? Fornece bastante néctar aí pras abelhas. Eu plantei um puçá preto aqui galera, ó. Um puçá preto. E agora, eu não vou fazer o vídeo agora, mas depois eu posso até verificar. Eu tenho um limão yuzu, que nunca produziu. Seis anos, né? Ele é demorado mesmo. E agora ele veio. As formigas atacaram, né? E tá com um pouco de rugão aqui, ó. Eu tô controlando aos poucos, mas tá indo bem. Mas agora eu olhei ali, ó. Tem um fruto. Tem um fruto formado ali. E eu tô aqui aguardando. É que eu nunca experimentei ele, né? Aí eu posso descrever pra vocês aí. A casca. Se tem um aroma gostoso ou não. Esse é o yuzu japonês. Bem interessante, né? Então aqui é bacana nessa época, ó. Que chove. Tá tudo verdinho, né? E tem bastante frutas. As bananas aqui diferentes também, ó. Essa banana é muito boa. Muito diferente. E o pé dela é gigante, né? Essas ainda tão pequenas. Filhote perto do que ela chega. Mas é isso. Eu quis mostrar os marmelinhos aí. Ó. Tô pegando a semente aqui, ó. Tem que plantar rápido. Ela é recalcitrante. Ela murcha rapidinho, né? Dois dias ela já tá um fiapinho. E aí eu tô com bastante sementinha dela. Ela é bem... Tem bastante semente, mas é um marmelinho mais suculento, né? Ele tem a cremosidade um pouco mais refinada, né? Do que esse outro marmelo grande aqui, que ele é mais cremoso. E tem menos semente também. Apesar de ser grande, tem muita polpa, né? Agora esse é menor, mas ele é muito saboroso, docinho, suculento, né? Tem mais caldo. Marmelinho bem diferenciado. Queria mostrar muito pra vocês que eu tô com os últimos frutos, né? Aquele pezinho ali, eu já colhi cinco dele. Aí sobrou... Eu apanhei esse e tem mais um verdinho ali, né? Então eu tô propagando dele aqui, ó. Logo a gente vai ter muda aí. Pra vocês adquirirem. E desse marmelinho aqui eu já tenho. Né? E eu tô mostrando aí que é um fruto muito bom, que vale a pena. Pra você consorciar entre as suas frutifras no seu pomar. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.